E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui pra mais um vídeo de hoje do canal Deixa eu beber água com sede, né? No vídeo de hoje, a gente vai ter um conteúdo, assim, que vocês pediram muito lá no meu Instagram Então, se você não me segue lá, vai lá me seguir porque lá tá saindo, assim, muitas coisas divertidas sobre o canal Que vocês estão amando e eu sempre deixo lá E é isso, né? Então, pra você que tá curioso e quer saber sobre o que vai ser o vídeo de hoje O vídeo vai ser sobre eu tentando fazer algumas posições que tem na ioga Então, eu vou posicionar a câmera aqui E eu já tô com até as imagens aqui, eu vou deixar aí no vídeo pra vocês, pra vocês verem Eu só tô pegando aqui a imagem, pra vocês, eu deixei tudo só aqui Pra gente fazer juntos É mais nesse período de quarentena, né, meus amores? Que a gente tem que se exercitar sempre Aqui, gente, olha Tem essa Essa aqui eu acho difícil, quer ver como é que eu vou conseguir fazer Tem essa aqui, essa aqui dói a coluna Essa aqui, eu não sei da onde que eu vou conseguir fazer Né? Então, tem várias que eu vou tá fazendo Ó, essa aqui eu acho que é a mais fácil Que tem, eu acho que eu vou até fazer ela primeiro Essa aqui é o negócio do equilíbrio, que eu já não tenho E é isso aí, vamos lá fazer Vou ver onde que eu posiciono a câmera aqui Pra gente fazer Então, se você já gostou desse vídeo Deixa o like, se inscreve aí embaixo E deixa o seu gostei Então, a primeira imagem que eu vou tentar fazer Eu já vou deixar aqui na tela pra vocês Algum cantinho E é essa que eu vou tentar fazer agora Vou tentar mostrar pra vocês aqui também Que é aquela que eu falei pra vocês Que é a mais fácil Que é essa aqui Vou tentar fazer ela agora Que é um... Uma pessoa sentada, né? Tem que sentar ainda do jeito certo Porque olha como é que tá as pernas dela Tá, vamos tentar fazer Tá, dá sentada Assim Tocam a mão assim Chegar pra trás pra vocês poderem ver certo Assim, né? Que tá Eu acho Não sei Ó, tá assim nos dedos Essa é a mais fácil, como eu falei Aí é só respirar E vai Bem fácil essa Igual eu disse Muito fácil Tá Vamos tentar fazer outra Durante o vídeo A gente vai aumentando O grau de dificuldade Das posições Então agora a gente vai tentar Essa aqui, ó Que é meio que As pernas erguidas E com a mão na perna Negócio esquisito Mas vamos tentar fazer Só pra vocês saberem que não é fácil, tá? Dói o estendão da perna, véi Que fica com a perna esticada Nessa posição aí Dói muito Ai, é muito difícil É muito difícil parar nessa posição aqui, olha Eu toda hora eu caio pra trás É muito difícil Só uma observação Que eu já tô morrendo, tá? Mas agora a gente vai tentar fazer Essa aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês ver direito Mas essa aqui Não dá pra ver, né? Tá, mas a gente vai tentar fazer Essa aqui Enfim, vamos lá Ela tá assim Bom, vamos lá Explicar pra vocês O que eu tô tentando fazer aqui Eu tento fazer a posição Mas como o lugar era muito pequeno Muito estreito Não tinha como mostrar exatamente Como tá na foto Que eu queria fazer Então eu tentei fazer de lado Ai, ai Tá sendo difícil pra caramba, ó Era nessa aqui Essa posição aqui Aqui tá pequeno pra fazer Mas tá dando E agora vai ser essa aqui, ó Que ela tá meio que olhando pro céu, né? Vamos tentar fazer Assim Essa dói Ai, que dor Ela faz assim E assim Deixa eu chegar pra trás Pra vocês verem direito Assim Ai, essa dói Ai, caraca Essa dói muito Essa dói muito o joelho Meu Deus Ai, gente Como dói Olha Essa parte que ela põe no joelho E o peso do corpo todo Tá no joelho Dói demais Gringos, padre E agora Por último Essa que eu considero A mais difícil Porque, gente Como é que eu vou fazer Esse negócio aqui? Fala a verdade Olha Impossível, né? Vamos tentar fazer Terminar esse vídeo Eu tô sem coluna Só pra avisar mesmo Gente do céu Vamos lá Vamos tentar fazer Com a souls Não vou letter É inhas Com as 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 O que aconteceu nessa altura? Vou tentar de novo, mas sai difícil porque meu pé não sobe mais quente Pois é, não dá pra fazer muito direito, né? Vocês podem ver que não saiu direito Meu pé, gente, ele chega até aqui, mais ou menos, nessa altura Que assim, não sobe tudo isso Meu Deus, é muito difícil E ela segura com a mão, hein? Acho que é com as duas mãos, né? Não consegui, gente, muito difícil essa Caraca Então esse foi o vídeo, gente Tô aqui morta, cansada já Tô até aí com a respiração ofegante Mas esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Já mete o dedo no like Se inscreve aí embaixo se você gostou desse vídeo E não esquece De ativar o sininho Pra você receber os vídeos novos, ok? Então, um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Vamos lá. Vamos lá.